A vistoria é feita pela Agência Municipal do Meio Ambiente. Só neste ano, 700 donos de lotes baldios foram multados porque não providenciaram a limpeza dos lotes. A gente faz uma sobreposição de imagem de satélite com o mapa da cidade, para a gente poder eliminar os lotes que a gente sabe que são construídos. Então a gente já direciona o nosso trabalho para aqueles que a gente acha que podem ser vagos. Isso já dá um acerto para a gente, estatisticamente, de 80%. Então, nas vistorias que a gente faz, 80% das vistorias que a gente direciona são de fato lotes vagos. Dos 144 mil lotes vagos que existem hoje em Goiânia, 34% estão limpos, 40% tem mato alto e 8% são depósitos de lixo e entulho. Quando os fiscais localizam um local como esse aqui, de muito mato alto e muita sujeira, a primeira coisa que eles fazem é procurar pelo proprietário, que é notificado e tem um prazo de 8 dias para resolver o problema. Se isso não acontece, ele recebe uma multa que, em média, é de mil reais, mas depende, claro, da localização do lote, da zona fiscal onde esse lote está. Em seguida, a Comurg manda uma equipe de limpeza para cá e cobra por metro quadrado. Esse valor é pago pelo dono do lote também. Esse aqui, por exemplo, o valor médio da limpeza seria de aproximadamente uns 400, 450 reais. Agora, dá para evitar todo esse prejuízo. Basta manter o lote sempre limpinho. As vistorias são diárias e muitas acontecem depois de denúncias dos vizinhos desses lotes, incomodados com a sujeira e a insegurança. Tem mosquita dengue, além dos outros insetos, né? É muito difícil, meio complicado. A pessoa tem que ter consciência de que ela vive na coletividade e tem que manter esse lote limpo. A prefeitura vai atuar nos casos em que o dono for omisso, vai atuar e vai fazer a limpeza, mas vai cobrar pelo serviço.